Relâmpagos, suleando o desnorteado, ainda direitos humanos, direitos humanos ou os paradigmas dos direitos humanos. Quais são? Nós podemos estudar os direitos humanos por três grandes paradigmas, por três grandes perspectivas políticas. Uma primeira coisa é importantíssima. Os direitos humanos, assim como todo direito, ele é fruto da política. Vamos lembrar que quem faz o direito é o parlamento, que é eleito pelo povo. O parlamento, com seus partidos políticos, com as diversas ideologias político-partidárias, que têm que ser democráticas para fazer parte de uma democracia representativa. Então, tem esse negócio de direitos humanos, neutro, não, é político. Ele é fruto da política. E aí, então, há três perspectivas políticas, ou três paradigmas políticos. Os direitos humanos, uma perspectiva liberal, são apenas os direitos individuais. Então, esse era o início do constitucionalismo. Século XVII, XVIII, XIX, direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à propriedade privada, à segurança individual. E, inicialmente, só para os homens brancos, proprietários e ricos. Quanto mais rico, mais direitos tinha. Isso no decorrer do Estado liberal. Esse Estado liberal vai ser superado pelo Estado social. E com o Estado social, isso na Primeira Guerra Mundial, Constituição do México, em 1917, Constituição da Alemanha, em 1919. No Brasil, nossa primeira Constituição social será de 1934. As duas Constituições anteriores foram liberais, de 1824 e 1891. No Estado social, há uma ampliação do catálogo de direitos humanos, de direitos fundamentais. Sinônimo, direitos fundamentais são os direitos humanos na perspectiva constitucional. Há uma ampliação desse catálogo de direitos humanos fundamentais. Então, além dos direitos individuais, que eram muito restritos e apenas para os homens brancos, proprietários e ricos no Estado liberal, agora os direitos individuais para todo mundo. Além disso, os direitos sociais, saúde, educação, previdência. Os direitos econômicos, acesso a emprego, remuneração justa. Políticas econômicas de repartição de riqueza, para gerar um bem-estar socioeconômico. E, além disso, os direitos políticos, o direito de votar e de ser votado. Então, essas Constituições já trazem quatro grandes grupos de direitos fundamentais. Ou direitos humanos fundamentais. Direitos individuais, sociais, políticos e econômicos. E ainda há uma terceira vertente pela qual os direitos humanos podem ser compreendidos na vertente constitucional socialista. Para o socialismo, chamado socialismo real e as Constituições socialistas, os direitos humanos tinham uma ênfase grande aos direitos sociais e econômicos. Ou seja, entendiam, então, aqueles estados de socialismo real que era necessário, primeiro, promover os direitos sociais, saúde, educação, previdência para todo mundo, direito econômico, pleno emprego, remuneração justa, acesso à moradia, transporte. E aí, depois disso, quando todas as pessoas tivessem acesso aos direitos sociais e econômicos e estivessem educadas, seria, então, a ideia de extinção do Estado e construção de uma sociedade comunista, que seria uma sociedade absolutamente livre. Os direitos individuais e políticos, nesses estados de socialismo real, eles eram constitucionalmente limitados a um determinado objetivo, que era a consecução, da formação, que era a formação dentro de outros valores para se chegar até uma sociedade sem Estado, sem poder, sem hierarquia, que seria a sociedade comunista. Então, nós temos aí os três grandes paradigmas. O paradigma que é adotado em nível internacional, a partir da década de 1970, atenta pela Organização das Nações Unidas, é um paradigma chamado paradigma social. Ou seja, então, os direitos humanos são os direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, indivisíveis, interdependentes. Qual seria, então, essa ideia? Para os socialistas, há uma preponderância do coletivismo, do comunitarismo. Para os liberais, há uma preponderância do individualismo. Então, no socialismo, direitos sociais e econômicos. No liberalismo, direitos individuais. No Estado social e nessa perspectiva, nesse paradigma social e democrático, esses quatro grupos de direitos, individuais e políticos, sociais e econômicos, eles são interdependentes, indivisíveis. Aí, uma ideia muito importante, um princípio fundamental para os direitos humanos, que é a ideia da indivisibilidade. Em outras palavras, não há liberdade sem dignidade. Não há dignidade sem liberdade.